Olá gente, começa agora mais um episódio do Lumen, a luz de um bom papo, e hoje com mais uma pessoa fantástica. Hoje o assunto vai fazer toda a diferença para você que está assistindo. E eu queria antes de tudo, antes de a gente começar, apresentar a minha gata. Oiê! Mas espera só um pouquinho, que daqui a pouco a gente volta. Yes! Olá gente, estamos de volta. Gata, a palavra está contigo. Olá pessoal, é com muito prazer que a gente tem a honra de apresentar aqui o pastor Cláudio Alexandre, que o povo chama de Calxande, ele é do Rio de Janeiro, da igreja de Campo Grande. Pastor, que honra te receber aqui. É, honra minha. Muito obrigada por atender ao nosso convite, eu sei que Deus vai falar coisas poderosas nesse lugar. E antes da gente começar e do nosso papo começar, eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal, envia esse link para todo mundo, fica ligado aqui, curta, compartilha. Papo de família, então espalha esse link aí. Vem muita coisa boa. E eu já queria começar perguntando, quem é o pastor Cláudio Alexandre? Eita, que pergunta difícil. Bom, meu nome é Cláudio Alexandre, mas ninguém me chama de Cláudio Alexandre no Ministério, todo mundo me chama de pastor Calxande, Calxande Chanc, que é a mistura do Cláudio Alexandre, né? E eu sou carioca, nascido no Rio de Janeiro, nascido e criado no Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande. Me converti há 25 anos, aproximadamente, atrás. Comecei, sempre trabalhei muito na igreja, gosto muito de serviço, a minha linguagem é uma linguagem de serviço. Sempre trabalhei muito na igreja, fui empresário durante 30 anos. E em 2010, mais ou menos, o Senhor começou a anunciar uma mudança de vida para mim. E em 2012, eu assumi como pastor uma igreja, a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, onde nós estamos lá. Eu faço um trabalho com a minha mulher, a Marcela, que pega junto comigo, está sempre comigo mesmo. Começou no ministério antes de mim, orou por mim, para que eu entrasse no ministério. Somos casados há 30 anos e estamos à frente da igreja há 12 anos já. E a gente faz um trabalho lá, que eu creio que seja um pouco diferenciado, porque como eu sou um pastor um pouco atípico, né? Geralmente os pastores são muito mansinhos, muito doces, né? A ideia que a gente tem do pastor... Mas só parece ser mansinho! É, eu não sou tanto, não. Eu sou bem pragmático, eu sou uma pessoa muito pragmática, eu sou uma pessoa muito voltada para a vida como ela é. Então, de alguma maneira, eu creio que tem alguma coisa no meu chamado para treinar pessoas, né? Talvez, às vezes, eu seja um pouco mais rigoroso com isso. E a gente está lá, à frente de uma igreja saudável, feliz, boa, uma igreja que tem dado resultados, tem sido relevante na comunidade, tem mudado a vida de muitas pessoas. Nossa igreja tem uma característica de ser uma igreja de restauração, não só da vida pessoal das pessoas, mas também de ministérios, né? A gente recebe muitas pessoas, muitos ministros de fora do Verbo da Vida que tiveram alguma desilusão ou algum momento complexo. E a gente, graças a Deus, tem tido êxito nisso. A igreja tem sido conhecida como uma igreja restauradora de ministérios. E fazemos, a gente gosta de fazer, a gente deve ter lá aí uns 70 projetos e mais uns 200 no coração. Uau! O pessoal diz que quem está perto de mim está trabalhando. Eu gosto muito, eu sou do serviço mesmo, mistura pastoreio com jaconia, está tudo embolado aqui. O senhor falou aí que a sua mulher orou pelo senhor, então isso quer dizer que o senhor não estava assim tão integrado no ministério. Na realidade, eu gosto muito de bastidores, gosto muito, 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 muito. Se imaginava o pastor, era um sonho? Não, não, pelo contrário. Foi uma luta para assumir o pastor. Nunca, nunca, nunca. Na realidade, eu gosto muito de levantar pessoas, eu gosto muito de promover pessoas. Então, a nossa entrada no ministério foi depois da perda do nosso primeiro filho, a gente não era cristão, no ministério não, no evangelho, né? A gente não era cristão, tinha um casamento relativamente saudável dentro do padrão do mundo, né? Depois a gente vai para a palavra e descobre que não é tanto assim. Uma gravidez linda, perfeita, de todo cuidado, com todo recurso. Mas houve um erro médico na anestesia, a gente perdeu o nosso filho. E eu tinha uma criação católica até um tempo, a minha esposa mais social ainda do que eu. Na gravidez, a gente já desejava procurar um lugar para criar o nosso filho dentro de algum ensinamento cristão. Mas não se identificava ainda e ficou adiando, etc. Mas quando eu vivi aquele momento, né? Eu fiquei numa sala que espera. De um lado estava a minha esposa, que já tinha passado por uma cesárea, por um parto normal. Estava costurada por cima, por baixo, por todos os lados. Meu filho nasceu com grande possibilidade de não sobreviver, se sobrevivesse com sequela. Na outra sala estava toda a família esperando para eu dar notícia. E naquele lugar tinha um crucifixo. Nem era a sua pergunta, mas eu que zandei para que eu vou. Naquela sala, aquela antessala, tinha um crucifixo na parede. E eu perguntei ali, eu não sabia orar, né? Eu conhecia a reza da igreja católica, eu não sabia orar. E eu falei, me explica o que está acontecendo. Eu preciso entender o que está acontecendo. E aí, dois dias depois, meu filho faleceu. Foi muito difícil enterrar. E Marcela voltou para casa toda costurada, por cima, por baixo, com o peito cheio de leite e sem o filho no braço. E aquilo foi muito difícil para a gente voltar para casa. E minha irmã, que é a Aurinha, casada com o pastor Edmilson, que é lá de Pedras de Guaraty, eles já eram cristãos. Eles eram a nossa referência de alguém que fala com Deus. E aí eles estiveram com a gente, convidaram a gente para ir na igreja deles. E a gente entrou lá naquele dia. Fomos muito bem acolhidos. E minha mulher já chegou mergulhando mesmo de cabeça. Então, eu ia para levá-la. E gostava, mas ia para levá-la. Não tinha tido nenhuma experiência. Mas ela chegou num dia, aceitou Jesus no outro. No outro dia já foi... Na outra semana foi batizada no Espírito Santo. Na outra semana chegou em casa carregada pela unção. Foi tudo muito rápido e intenso na vida dela. E eu acompanhei isso. E depois, por outro motivo, eu fui me ligando com a palavra. Mas ela já mergulhou mesmo. E em pouco tempo ela já estava envolvida. A gente fez o REMA. Ela já entrou no ministério. Em 2007 ela já estava dando aula no REMA. Assumindo, acho que eu acho que ela foi a primeira diretora do REMA. Que não era mulher de pastor. Que na época tinha que ser mulher de pastor. Mas o REMA ia mudar para a Igreja da Pedra. A minha irmã não queria. Não testificou para ela estar à frente do REMA. E minha esposa assumiu. Dando aula, direção do REMA. Ministrando na igreja. E eu sempre nos bastidores. Eu sempre gostei muito de que ela fosse. Promovendo ela, promovendo amigos. Vai lá, deixa o trabalho. Deixa que eu seguro. E sempre trabalhando muito na igreja. Eu gosto muito de eventos. Trabalhar com eventos. Eu sou de bastidores. Amo. Amo organizar. Fazer com que alguém seja promovido. E aí ela entrou na frente. Chegou em 2010. Deus disse para ela que tinha que parar e me esperar. E aí ela entregou o REMA. E parou. E me esperou. Aí de 2010. Deus também tratou comigo. Que eu tinha que estar livre em junho de 2012. Me deu a data. Deus trabalha comigo com data. Eu sou muito sistemático. Então ele trabalha comigo de forma bem sistemática. Eu digo que eu sou tipo Moisés. Com Moisés Deus fala. Dois couvus para cá. Dois couvus para lá. Com Davi era só emoção. Mas comigo. Com Moisés era tudo bem sistemático. E Deus tratou comigo. Em junho de 2012. Você precisa estar liberado. E ela orando por mim. Eu não tinha a menor intenção de ministério. Foi muito difícil para mim entender isso na minha cabeça. Eu cheguei a ter quase um burnout. Porque para mim era muito complexo entender tudo isso. Deixar a minha profissão de 30 anos. Com tudo que estava estabelecido. Crescendo. Um trabalho que eu amava. Que eu tinha planos. Eu tinha projetos. E aquilo tudo perdeu a graça de repente. E aí em 2012 eu estava no meio da escola de ministros. Fazendo a escola de ministros. E aí eu comecei a receber palavras. Que tinha um povo para mim. Um povo para mim. Até que um dia o Manassés interrompeu uma aula. que não é comum na escola de ministros. Ele interrompeu uma aula e falou. Eu preciso orar por vocês dois. E aí ele falou. Olha, tem um povo esperando vocês. Vocês já estão prontos. Eu e a minha esposa. Mas numa aula de escola de ministros. Isso não tem essa entrega de palavras. É. E aí duas semanas eu creio. Depois eu estava à frente de uma igreja. Assumindo uma igreja. Substituindo o Marcos Honório Júnior. Que estava entrando no chamado de mestre. E etc. E entrei nisso. Então, nesse ponto. Respondendo a sua pergunta. De 2010, que eu tenho convicção. A 2012, a minha esposa parou. Porque Deus mandou ela parar. Para orar por mim. Eu assumi a igreja. Eu tinha ministrado mais cinco vezes na minha vida. Nossa. E eu substituí Marcos Honório Júnior. Que tenso isso. Eu ministrei mais cinco vezes apenas. Não tinha nenhuma experiência. Não tinha nenhuma experiência em pastoreio. Não conhecia uma diretoria. Não conhecia como funcionava a parte administrativa de uma igreja. E fui para lá. E eu assinei lá. Que eu era presidente. Matei no peito. E assumi. Mas cheguei do meu jeito. E aí é isso. Respondendo a sua pergunta. A minha esposa recebeu essa instrução. E ela orou para que eu entrasse no ministério. Eu nunca cogitei na minha vida a possibilidade de ser pastor. O senhor falou uma coisa aí muito interessante. O senhor falou. A gente era uma família boa. Mas não era uma família ainda que vivia no evangelho. Depois eu descobri que a gente não era uma família tão boa assim. Nós éramos referência para todos os nossos amigos. Porque eu sou uma pessoa muito racional. Então eu era aquele que quando eu era do mundo. Eu marcava o dia que eu ia beber. Olha, hoje eu vou ficar bêbado. Fica com o meu carro. Planejava tudo. Deixava tudo organizado para beber. Nunca fiquei bêbado de repente. A Marcela também. Alguém muito responsável. Começou a trabalhar cedo. A gente sempre foi muito amigo. Eu e ela. A gente é muito amigo. Desde... Na realidade. Nosso namoro começou. Porque eu fiz uma amizade com ela. E eu falei. Eu vou namorar ela antes de ser amigo. Porque senão vai dar errado. Então a gente sempre foi muito amigo. A gente sempre foi o conselheiro dos nossos amigos. Quando a gente estava num lugar não tinha briga. Não tinha confusão. As pessoas se aconselhavam com a gente. Então para o padrão do mundo. Nós éramos exemplares. Legal. Mas quando eu entrei para o evangelho. Perguntei o porquê a Deus. E naqueles seis meses da igreja. Do Verbo da Brita de Campo Grande. Que foi onde eu me converti. Com o pastor Marcos Zanotti. Depois eu fui para a Pedra de Guaratiba. E voltei como pastor. Não se falava em outra coisa. A não ser as respostas que eu precisava. E eu nunca mais ouvi ninguém falar sobre aquilo. Deus passou seis meses me respondendo. E aí eu fui vendo as áreas da nossa vida. Que pareciam boas para o mundo. Mas que diante da palavra eu precisava alterar. Foram coisas sérias que eu tive que tratar. Coisas sérias que para o mundo seriam comuns. Mas para a gente não. Era uma verdade absoluta. Eu sou meio radical quando eu entrei em alguma coisa. Então tudo aquilo que era comum no mundo ser mais ou menos. Eu quis colocar em verdade integral. Por essas suas características que vocês falaram. Que tinha de ser uma pessoa que gosta tudo certinho. Metódico. Metódico. Não, não sou metódico. Deixa eu definir essa palavra para vocês. Porque as pessoas fazem confusão. O metódico é aquele que segue método. E ele é um técnico. Ele é alguém de repetição. Então uma pessoa metódica é alguém que fala assim. Se você quiser para ele. Olha. Esse copo precisa ficar na terceira prateleira. E tem que fechar a porta seis e meia. Ele vai fazer isso para o resto da vida dessa maneira. Ele é metódico. Ele trabalha com método. Eu não sou metódico. Eu sou sistemático. Sistemático é aquele que fala assim. Mas se esse copo guardar do lado esquerdo. Ele vai ter mais espaço útil do que se eu guardar desse lado. Ele sempre tem algum porém. Algum porquê para fazer de uma forma melhor. Entendi. Sistemático ele tem processos. O metódico ele é técnico. Ele trabalha com repetição. Então eu não sou metódico. Eu detesto repetição. Eu sou uma pessoa que não como a mesma. Se eu puder eu não como a mesma comida almoçadiana. Eu sempre vou estar provando tudo. Experimentando tudo. Mas pode ser uma maneira melhor. Isso se chama sistemático. É diferente. E essa característica. Está sempre não querendo repetir um prato. Também é uma característica que está aberta a mudanças também. Estou muito aberto a experimentar coisas o tempo todo. É legal. Então uma pessoa sistemática. O metódico não. E isso fez como que vocês fossem um exemplo na época antes de aceitar Jesus. E depois de aceitar Jesus foi aí que você começou a ter paixão por trabalhar com família. Por ter assim. Por entender que de repente você já tinha um bom relacionamento e poderia ensinar a respeito disso. Eu acho que na realidade eu tenho muito senso de utilidade. Eu preciso ser útil. Eu tenho necessidade de ser útil. Então eu sempre quero fazer o que ninguém está fazendo. Legal. Então assim. E tinha uma carência da matéria família cristã de professores homens. Eu percebia na matéria família cristã. Uma vertente muito feminina. Verdade. E tudo muito feminino sobre o assunto. E que não conseguia alcançar principalmente os homens. Porque era sempre assim. O homem precisa fazer isso e isso e isso. A mulher precisa submeter. Mas tinha sempre uma característica muito feminina nesse aspecto. E aí eu relutei durante um tempo. Gostava já que falava casais, alguma coisa. Até que um dia eu achava que eu não era apto. E aí um dia eu soube que uma professora que eu conhecia. Que não tinha filhos. Que era recém casada. Que não tinha nenhuma experiência de casamento. Que não era do pastoreio. Ia dar aula. Eu falei não. Eu tenho com certeza. Eu tenho uma professora boa. Mas da itinerante. Que dava várias matérias. Eu falei não, família cristã não é assim. Família cristã é uma... Eu tive família cristã com o pastor Janduí. Como impactou minha vida aquilo, né? É, mais hipótese. Sou irmão de Aurinha Chianca. Que também é uma professora de família cristã excepcional. E aí eu falei não. Então o Ministério da Fizão é professor de família cristã. Porque família cristã não é matéria de mestre. Família cristã é matéria de pastor. Porque tem que ter gabinete. Não é só doutrina. Tem experiência, tem tudo. E aí eu me candidatei. Pra ser professor. Na realidade eu achava que não podia ser. Fui e recebi o convite do meu pastor na época. Era o pastor de mil. Já não era. Meu pastor. Mas me indicava. E aí eu comecei a dar aula. E como eu sou muito pragmático. E muita coisa. O pessoal gostou. E aí eu passei a ser tão convidado. Pra falar sobre as coisas. Que eu fui me envolvendo. E aquilo que você se dedica. Mas eu creio que o que me empurrou pra família foi a carência. Na maioria das vezes eu ministro sobre um assunto que é carente. Eu raramente ministro sobre aquilo que todo mundo já fala. Isso é uma questão minha. Pessoal do meu chamado mesmo. Eu tenho necessidade de falar de algo que alguém não tem coragem de tratar. Alguém não tratou. Aí eu falo. Por que ninguém fala sobre isso? Agora eu falo. Nesse assunto de família. Às vezes. De um modo geral. A gente é muito raso. Na forma de tratar. Os problemas. E família está no coração de Deus. Família é instituição divina. E sempre foi. Uma questão difícil. Desde o princípio. A família sempre foi muito atacada. E a família sempre foi um lugar de muitos problemas. Já começa com Adão e Eva. E depois vem Caim e Abel. Né? É. Desde sempre família foi um tema. É um tema bem problemático. Desafiador. É. Desafiador. É. Família não é um problema. É. Família é solução. É um tema desafiador. E quais são as maiores necessidades que o senhor vê das famílias em 2024? Olha. Eu acho que a maior necessidade da família. E talvez eu seja um pouquinho radical com isso. Mas assim. Eu tenho o hábito de falar com as pessoas. Eu tenho 12 anos de pastoreio. Mas eu já aconselhava há pelo menos uns 5 anos antes. Eu já aconselhava algumas pessoas. Fui líder de grupo de comunhão doméstico. E sempre fui muito conselheiro dos meus amigos. E uma coisa que eu descobri com o pastoreio é o quanto a omissão paterna é danosa para a vida. Mas se a gente falar de omissão paterna, a gente entra em Adão. Porque Adão começou com a omissão de dizer, olha, de fazer a posição que ele tinha. Então eu não digo. Eu creio que o problema de 2024 é o mesmo da criação. Porque Adão foi omisso. E eu tenho horror de omissão. Eu sou um perseguidor da omissão. Eu tenho bastante... Eu tenho uma palavra às vezes até um pouco mais dura ou incisiva sobre a omissão. Porque eu acho que a omissão masculina, desde que Deus criou o homem para ser cabeça. E se eu sou cabeça, eu sou cabeça para o bem e para o mal. Porque se a minha igreja vai bem, eu sou cabeça. Agora se a minha igreja vai mal, eu sou cabeça. Então se Deus deu ao homem, e entenda isso, talvez eu seja um pouco mais rigoroso com os homens do que com as mulheres, porque eu entendi que Deus deu a posição de cabeça para o homem. E o cabeça, ele é o que dá a direção. Então, o mesmo problema que nós temos em 2024, a gente tinha na criação, que é a omissão masculina. Quando Adão não faz o que tem que fazer, porque Deus disse a ele guardar e proteger. Guardar e cultivar. Cultivar, a gente entende que é prover. O homem precisa prover. A mulher é uma auxiliadora. Ela também auxilia na provisão, mas ela auxilia. Ela não é a responsável. E o homem, ele precisa guardar, que é proteger. Se Adão estivesse fazendo o que ele tinha que fazer, que era guardar e proteger, ainda que Eva, né? Eu falo, se Adão estivesse no lugar dele, a mulher dele não estava falando com a cobra, né? Mas, ainda que Eva trouxesse para ele o fruto, ele ia dizer, não, Eva, quem dá a direção aqui sou eu. Deus disse para eu proteger você. Não é você me proteger. Então, não coma. Não coma. Então, essa omissão de Adão causou tudo que causou, né? Porque não era a responsabilidade da mulher dar a direção. A Bíblia é bem clara em guardar e proteger. Guardar e cultivar para o homem. E a mulher é uma auxiliadora capacitada. Uma auxiliadora idônea. Então, a mulher é do auxílio, né? E por que que a mulher é o... Eu costumo brincar. Por que que a mulher é uma auxiliadora idônea? Uma ajudadora capacitada. Porque a mulher tem mais habilidades que o homem. A mulher tem uma capacidade de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, que o homem não tem, né? Tem um livro que eu gosto muito, que diz que o homem é cobra e a mulher é polvo. Porque o homem só faz uma coisa de uma vez, né? O homem liga a televisão. Você pode falar com ele, aham, aham, aham. Porque ele faz uma coisa de cada vez. E a mulher, quando está vendo televisão, está lixando a unha, tomando conta do feijão, né? Sacode o carrinho do bebê com a perna. Ela faz várias coisas ao mesmo tempo. E se a vizinha falar alto lá do outro lado, ela sabe o que está falando. Porque ela tem essa habilidade. Uma habilidade de alguém que... De retaguarda, né? Eu costumo dizer, o homem avança e a mulher vai juntando os cargos que ele cabe no caminho. Então, a posição é bem clara. Então, se Adão não cumpriu aquilo, ele foi omisso. E eu digo que a omissão é o útero da rebelião. Porque a rebelião, ela precisa de um pai e uma mãe, né? O pai, a gente sabe que é Satanás, vai inspirar, vai colocar a semente da rebelião, né? A gente sabe que enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai entender que o espírito anticristo, né? A antiunção vai estar aqui. Então, o pai da rebelião, eu digo que é Satanás. Mas a rebelião, ela não vinga se ela não achar um útero. Porque eu posso ter desejo de rebelião, mas se eu não encontrar um útero, eu não consigo fazê-la, né? Foi o diabo dizendo pra Jesus, olha, se você... Eu posso te dar tudo isso. Tudo isso é meu. Se você se render a mim, mas ele não encontrou o útero em Jesus. Jesus não se omitiu. Jesus falou, não, não é assim. Não vou fazer. Então, mas é o contrário. Quando a gente vê, por exemplo, Davi não tratando sobre a violência que a filha sofreu e gerando o filho com a rebelião. Mas quem gerou aquela rebelião? O útero, que eu chamo que é a omissão. A omissão, ela é o útero da rebelião. Porque nem toda a igreja vai se levantar uma rebelião. Toda a igreja. Vai ter o espírito anticristo, vai estar lá. Mas se ela não encontrar a omissão, ela não vinga. Ela não gera. Aquela correção que não foi dada, aquela direção que não foi dada, aquele confronto que não foi feito, aquela correção que não foi devidamente corrigida. Então, eu preciso ter esse útero da omissão para que a rebelião vingue. Então, eu creio que o mesmo problema de 2024 é o problema do princípio. A omissão masculina. Primeiro. E aí, quando a omissão masculina acontece, a gente gera Jezabel. Porque só existe Jezabel se tiver Acabe. Porque se Acabe fizer o papel dele de homem, Jezabel não faz nada. Mas quando Acabe chega em casa de biquinho, Jezabel guia, deixa que eu resolvo. Então, quem gerou a rebelião de Jezabel? A omissão de Acabe. Então, respondendo a sua pergunta, o mesmo problema que nós temos hoje, em 2024, na família, é o que começou desde o início da queda. A omissão masculina. A omissão do lugar de cabeça, da direção. Porque quando não há esse papel do homem preenchido, eu digo que nem existe mais, mas na minha época o ônibus tinha motorista e trocador. E eu digo que quando o motorista não assume o volante, o trocador assume. Então, uma casa onde o homem é omisso, a mulher assume o volante. Mas se ela sabe que tem direção, que aquele homem está no lugar dele, ela não assume, não. Então, eu entendo que o espírito de Jezabel seja um grande problema, mas não estou aqui tirando que as mulheres não possam ser carnais, não possam ser submissas, mas eu creio que no lugar onde a direção do cabeça é clara, a mulher não tem essa necessidade. Então, a omissão, para mim, é a omissão masculina, principalmente. A omissão masculina é o grande problema, o grande desafio da família. Essa omissão que o senhor fala, você acha que advém de uma falta de identidade do homem dentro do lar? Por exemplo, ele sabe, quer dizer, às vezes ele não sabe que ele tem um poder de decisão. E quando chega uma pessoa, ou uma mulher, que hoje em dia a pessoa usa o termo mulher empoderada, ela chega com vários argumentos, o homem não tem aquele argumento para argumentar com a esposa, acaba cedendo, assim, por não conhecer, não ter conhecimento de causa daquele problema, acaba faltando identidade para tomar uma postura, o senhor acha? Então, não ter conhecimento de causa é uma omissão de conhecimento, não é? Porque a Bíblia diz, e deixa bem claro, que o homem tem que ter discernimento da vida comum do lar. Então, não é uma opção nossa saber ou não saber. A Bíblia diz que a gente tem que saber, né? Eu costumo dizer que aquela é uma carta de sogro, né? Porque a gente esquece que Deus é nosso sogro, né? Eu casei com uma filha de Deus. Então, Deus não é só meu pai. Deus pai, todo mundo quer, né? Mas Deus é meu sogro. Eu durmo com a filha dele. Tudo que eu faço com a minha esposa, eu estou fazendo com a filha de Deus. É, sério. Então, Deus é meu sogro. Eu gosto muito de pregar sobre isso, porque as pessoas não lembram. Elas oram, pai, me manda um homem de Deus, me mandam. Mas Deus vai enviar o filho dele bom para uma nora boa. Então, a gente... Quando a gente tem esse entendimento, a gente não tem esse direito à omissão. Que é nós precisamos conhecer a vida comum do lar. É o que Deus manda, né? Na carta do sogrão, está lá em 1 Pedro. E ele diz, olha, tem que ter o discernimento comum do lar. Você precisa saber o que acontece na sua casa. Então, quando o homem não sabe, ele está sendo omisso. Ele precisa saber, né? O homem precisa entender do geral, né? Do caminho, da visão da família dele. E eu creio que, na maioria das vezes, na vida cristã, se valoriza muito a mansidão de uma forma errada, né? Porque a mansidão, ela é uma força contida. Por que Moisés era manso? Porque ele era forte. Tanto que ele matou o egípcio. Por que Jesus era manso? Porque ele tinha poder. E a gente confunde mansidão com fraqueza. Então, a gente começa, às vezes, romantizar dentro da igreja a fraqueza masculina. Ah, ele é tão bonzinho. Ah, ele está sempre de bem. Ninguém pode estar sempre de bem. Um homem que está sempre de bem, um homem que está sempre de bem, e que diz sim para todo mundo, ele fala em casa. Porque eu costumo dizer que o não sempre vai existir. Não existe possibilidade de não existir o não. A gente só escolhe onde vai colocar. Porque quando você me pega de algo, se você me pegasse algo hoje, você pode vir aqui fazer esse podcast? Posso. Eu disse sim para você. Mas eu disse não para minha esposa, que tinha programado de tomar um café à tarde. Em algum lugar, eu vou dar o não. Então, o não sempre vai existir. Um homem que diz que não sabe dizer não, ele é um omisso na sua casa, porque ele vai dizer não. Por exemplo, eu sou um mecânico. Eu consertei o seu carro e não soube te cobrar. Ah, eu não sei fazer isso. Eu não sei dizer não. Ele disse que não podia pagar agora. Eu não soube negar. Quando chegar em casa, sua mulher vai pedir um vestido novo. Você vai dizer não para ela. Então, o não existe. Você só escolheu o lugar mais fraco para colocar. Eu chamo isso de omissão. Uau. Tá bom? Eita, que sério isso. Ainda continuando nessa área da omissão. Desculpa. Eu vou falar mais contra isso. Não. Muito bom. Muito bom. Não, muito legal. É porque eu tenho uma verdadeira escola contra a omissão. Assim, eu acho a omissão uma covardia masculina. Eu, por exemplo, quando eu ouço um homem dizer assim, ah, não, lá em casa, quando alguém liga, eu deixo a minha mulher resolver. Ela que diz o não? Mas a Bíblia diz que você que protege ela. Ah, não, não. Isso é a família dela. Ela resolve. Vê lá com a sua mãe. Isso são traços de omissão. Porque esse peso não é do homem. A gente sabe que pelo timbre, esse peso não é da mulher. O próprio timbre de voz masculino, ele já tem autoridade. É. A mãe passa o dia inteiro com a criança. Vai fazer isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aí, às vezes, o pai chega e fala, você não está ouvindo a sua mãe? Uma vez só. É. Por causa do timbre masculino. Porque Deus deu ao homem a função de proteção. Deixa eu contar uma história disso aí que a gente já teve em família. Uma vez tinha um jantar, um almoço, não sei, na casa da avó da Keila. E aí a gente não foi. Falei assim, Keila, a gente não vai hoje não. Vamos ficar em casa. Aí, no outro sábado, teve um almoço na casa dela, com a família toda. Na casa da mãe. Na casa da mãe dela, com a família toda, lá os irmãos. O primeiro foi aonde? O primeiro era um evento na casa da avó. Ah, tá. E no outro, final de semana, era um evento na casa da mãe dela, e a gente foi. Aí todo mundo começou a massacrar aquele. Eu falei assim, você não foi sem responsabilidade, tal, tal, tal. Eu falei assim, meu Deus, está todo mundo. Aí sabe quando você vai começando aquela indignação? Ela falou assim, gente, deixa eu falar uma coisinha aqui. Ela não foi porque eu não deixei. Eu falei assim, ó, lá em casa, quando eu falo, vai, vai, e quando não vai, não vai. Não é tão bem assim, né? O tempo fechou. Daí eu falei assim, eu falei pra ela que a gente não ia, eu estava cansado. Falei, você não vai, você vai ficar comigo. Aí o pai dela falou assim, mas você não acha que você está errado, Ricardo? Você não acha que era um evento de família que eu tinha que estar? Eu falei assim, a família dela sou eu. Então, quando der pra ir, a gente vai. Quando não der, não vai. Querem reclamar? reclama comigo. Pode falar. Aí, houve paz na terra. É proteção, né? Exatamente. É doloroso, mas é proteção. Você tira 100 quilos das costas do outro, que não sabe nem como responder. Aí eu pensei, chegou em casa, eu estou nas casas. Vai tomar uma. Vai brigar comigo. Vai tomar todas as decisões da pessoa. Mas assim, as decisões familiares, talvez, você matou no peito. É. Talvez nem foi tão assim, vocês decidiram junto, mas você matou no peito, porque é uma questão de proteção mesmo, né? A gente protege, na aula com a família cristã, eu digo o quanto proteção é importante pra mulher, né? É um aspecto que a mulher tem expectativa de ser protegida, né? Então, outro dia, por exemplo, eu estava ouvindo um rapaz que eu sigo, eu gosto muito dele, ele é bem curioso. Nem tudo que ele fala, eu concordo, mas eu gosto muito disso, ele falando da questão do quanto a mulher, o aspecto de ser protegida é importante, né? E ele disse, você vê a Mulher Maravilha, é um espetáculo, né? Faz tudo, resolve tudo, empoderada, mas quem ficou com o super-homem foi a Luz Laine, né? Então, na realidade, a gente entende isso, eu sei que isso, às vezes, é complexo, parece um pouco antigo, né? Mas eu entendo que existe, são aspectos diferentes. A expectativa que o homem tem na mulher não é a expectativa que a mulher tem no homem. É verdade. E quando a gente tenta igualar isso, a gente causa uma grande confusão, porque se eu igualar a expectativa que a minha mulher tem em mim, e eu devolver a expectativa para ela, eu nunca vou conseguir suprir, porque a expectativa que eu tenho na minha mulher são coisas que só mulheres podem fazer, né? A expectativa que uma mulher tem no homem, talvez a mulher consiga fazer, mas ela vai ficar com as duas agora. Porque o que ela faz, só ela faz. Agora, o que eu faço, ela consegue fazer também. Mas ela vai ficar com as duas, porque eu não vou pegar dela. Então, é isso que está acontecendo. A mulherada está exausta, porque está pegando duas expectativas. E a gente precisa entender que não é assim, né? Porque Deus sabia da limitação masculina, tanto que ele faz uma auxiliadora, se o homem fosse bom, eu não precisava. mas ele não cria a mulher para estar à frente, ele cria a mulher para auxiliar. Então, o homem não é sozinho, não é bom, porque ele não é completo. Mas a mulher que tem mais, uma gama maior de capacidade em várias áreas, ela não foi criada para estar à frente. Então, Deus planejou tudo certinho. Vou fazer o homem para estar à frente, limitado, e vou cobrir as limitações dele com uma ajudadora que não vai estar à frente. Então, a gente consegue, com isso, trazer expectativas importantes. E a proteção é uma das expectativas femininas, que é, por quê? É porque o homem tem uma outra necessidade que não é de ser protegido. O homem tem necessidade de ser admirado. O homem tem necessidade de ser admirado. Ele precisa, né? Você vê duas crianças brincando. A menina está brincando de boneca, está lá na boa da dela, ou está brincando do que for, jogando bola, o que for. Ela não tem uma necessidade de plateia. Agora, o homem, se ele fizer o gol e não tiver galera para torcer, ele nem quer jogar. Porque ele precisa da admiração. Então, o que gera a admiração é a proteção. O homem que dá a proteção recebe a admiração. E a mulher que dá a admiração recebe a proteção. Uma mulher que não dá a admiração não é protegida. Se ela é boa o suficiente sozinha, ela não precisa ser protegida. O homem precisa ver alguma vulnerabilidade na mulher para que ele proteja e seja admirada. Então, essa troca de valores é que a gente está tentando igualar e vai ser uma grande frustração. Porque uma mulher que protege o seu marido, ela vai se frustrar. Ela não quer um homem para ela proteger. Ela pode cuidar, mas não proteger. Ela não quer um filho. Isso. Ela quer um marido. Você falou algo muito interessante aí, que às vezes ela consegue fazer o papel dela, mas ela também consegue fazer o papel dele. Consegue. E aí, ele recua. Recua. Ele vira um elemento figurativo dentro de casa. Isso. E de repente, o estresse está grande ali. Ela sabe que precisa sair daquele lugar para que ele ocupe o lugar dele, só que ela não consegue porque ele já não se levanta mais. O que fazer numa situação como essa? O senhor como conselheiro de casais, como é que resolve essa bagunça? Cada um assumindo o seu lugar. você quer um homem protetor? Admire ele. Diga que ele é bom. Diga que ele protege. Diga que só ele faz aquilo. Quanto mais você der esse combustível para ele, ele vai vestir a capa dele de novo. Mas o que fazer quando ele não se levanta? Vamos lá para Jezabel. Ele chega em casa, ele deita e ele chora porque ele não conseguiu o presente. Se ela fosse uma mulher inteligente, segundo o princípio cristal, ela ia dizer vamos lá, cabe, levanta, você é muito poderoso, você consegue fazer. E eu vou te assistir. Mas o que ela falou? Ela disse, deixa que eu resolvo. É a frase que mais hoje a mulher empoderada vai falar dentro do princípio cristão, dentro do princípio mundano, tá bom? Porque uma mulher empoderada a gente sabe que é a mulher virtuosa. Isso. O poder da mulher é absurdo, né? O poder do que a gente chama da mulher feminina é absurdo. Porque a mulher tem muita capacidade de convencimento para o bem e para o mal. Desde o poder de Dalila diante de Sansão. É. O poder absurdo, o poder de Eva com Adão. O poder de convencimento de fazer com que algo se torne da sua forma da mulher é absurdo. Então, ela tem um poder feminino que ela não precisa usar o masculino. Então, se o homem é vulnerável, o que ele precisa? De uma mulher que o levante. Não uma mulher que diga esse homem é um traxo, não faz nada, não serve. Eu costumo dizer lá na minha igreja, e as pessoas me amam lá, não sei porquê, mas eu costumo dizer que cada vez que a gente se refere ao nosso cônjuge, a gente está falando sobre nós mesmos. Porque só tem um marido traste, uma mulher que atrai traste, né? Porque uma mulher que atrai um homem de verdade, ela vai ter um traste. Agora, se ela atrai traste, então tudo que você diz do seu cônjuge se refere ao tipo de pessoa que você atrai. Então, quando a minha mulher é insubmissa, por que a minha mulher é insubmissa? Porque eu não tenho visão. Se eu não tenho uma missão, por que ela vai se submeter? Agora, quando um homem senta na minha frente e fala, essa mulher é insubmissa, a primeira coisa que eu pergunto, qual a missão que você deu para ela? Qual o propósito de vida que você tem? Qual a sua visão? A G-G-G-H-H-G-G-J-O, eu falo, então, ela não tem como se submeter a algo que não existe. Tem uma visão que ela vai se submeter. Enquanto isso, deixa ela no volante que é mais seguro, porque tu não sabe para onde tu vai. Então, na realidade, quando eu entendo esse antagonismo que existe da expectativa, é que eu oriento. Então, quando é que uma mulher faz o homem ficar forte? Quando eu admiro ele. Eu sei que se você pegar o vidro de palmito e esquentar no fogo, a tampa abre. Mas se você levar na sala e dizer, abre para mim, aí ele vai abrir e você vai dizer, que bom que você está em casa, eu não conseguiria sozinho. Como você é forte. Esse homem vai querer carregar suas bolsas, vai querer trocar seu pneu, porque você valorizou aquilo. Mas hoje que as mulheres pensam, ah, isso eu também faço. Bom, então faz os dois. Trabalha duas vezes. Cuida das crianças, cuida da casa, cuida dos filhos, seja loura, alta, magra. Está exausta essa mulher. Ela tem que ser muita coisa, ela tem que andar de salto alto, ela tem que ser uma amante fenomenal, ela tem que ser inteligente no trabalho, ela pode fazer tudo, mas ela vai ficar esgotada. Então é melhor que ela pegue aquilo que ela não precisa fazer e deixa o homem carregar o peso. São seis bolsas para tirar do carro, pega duas, deixa quatro para ele e fala para ele, assim, ah, que bom que você veio, você é tão forte. Ele vai carregar as seis da próxima vez, porque ele só precisa de admiração. Que chocante. E uma parte, eu gostei de tudo que você falou, mas uma parte que pulou aqui quando eu falei assim, você é uma gata, então geralmente quando eu falo isso eu estou contando o que eu sou. É o seu troféu. Exatamente. Pastor, a gente está vendo os índices de divórcio aumentando no mundo, mas infelizmente não está diferente na igreja. O que está faltando? Faltando a aliança com Deus, porque o que segura casamento não é a aliança entre duas pessoas. Eu não estou casado com a minha mulher por causa da aliança que eu tenho com ela. Eu tinha chutado o pau já há muito tempo. Até porque eu não estou casado com a mulher que eu casei, né? Eu estou casado há 30 anos. Eu já devo estar na sexta Marcela. Legal. Não é a mesma mulher. Não mesmo. Eu até brinco porque eu casei com ela com o Mariquim 38 e ela veste 38 até hoje. Ela casou comigo com o Mariquim 38 e hoje eu veste 44. O dela mudou mais ainda. Mas a gente não vive com a mesma pessoa que a gente casa. Eu casei com uma Marcela que não conhecia o maior de coisa. eu casei com uma Marcela que não era cristã. Eu casei com uma Marcela que ainda estava se formando em advocacia, que hoje não é mais advogada. A Marcela casou com um empresário. Hoje ela... Com um vendedor de loja que depois era gerente, virou empresário e hoje é um pastor. Eu não sou mais a mesma pessoa que ela casou. Então a aliança que eu fiz com ela hoje talvez não se mantivesse. O que me mantém com Marcela hoje, quando tudo está bem, é o meu amor por ela. mas quando tudo está mal é a minha aliança com Deus. Porque eu estou casado com a filha dele, né? Então é fácil para mim dizer eu não quero mais você, mas agora eu vou explicar para o meu sogro. Então o que sustenta um casamento não é a aliança entre duas pessoas. O que sustenta um casamento é uma aliança que você tem com o pai da noiva ou com o pai do noivo. É uma aliança que eu tenho na vertical. Isso é que me sustenta. Então no dia bom, eu estou bom porque eu estou bem e eu estou junto porque está bem. Mas no dia mal, eu estou junto porque eu tenho um compromisso com Deus. Então eu creio que isso, tanto fora quanto dentro, a gente vai voltar para uma missão, é a leviandade que as coisas são tratadas hoje em dia. Porque se vende o amor, o amor é eros, o amor é eros, ele não sustenta tanto. O mundo fala muito sobre o mundo e as igrejas, sobre regar o amor, mas o amor que precisa ser regado é o eros. Esse precisa ser regado. Tem que estar cheiroso, tem que estar bem cuidado, tem que se fazer interessante, tem que conquistar todo dia, tem que evitar o excesso de familiaridade, porque marido e mulher não são irmãos, não são parentes, tem que ter conquista. Eu costumo brincar lá para deixar todo mundo bem chocado. Eu falo, a minha mulher nunca me viu sentada no vaso sanitário, nem vai ver, porque o Jorge Clooney não senta na televisão, o Brad Pitt não senta, porque ele não me vê. O Tom Cruise, né? O Tom Cruise não senta, quem já viu missão impossível quando você está no vaso, a gente nunca viu. Não combina, a gente está no caminho certo. Então, por que a minha mulher precisa ter essa visão do inferno? Que eu falo, na dúvida, tire uma selfie. Por que ela precisa ter essa visão? Não, ela é minha mulher, não é minha irmã. Talvez eu com a minha irmã, minha mãe, eu fosse no banheiro junto, mas eu não vou com a minha esposa. Por quê? Porque de noite eu quero conquistá-la. Eu quero que ela me veja como alguém interessante. Então, essa conquista do amor eros, ele tem que ser regado, tem que ser regado. O amor filéu, o companheirismo, precisa acontecer também, mas ele é mais natural do convívio, né? O pertencimento, né? Também é um amor importante. O ágapos sustenta tudo isso. Então, hoje, as pessoas confundem muitas coisas, porque, às vezes, o amor filéu, né? Que é o amor de companheirismo, ele fica tão grande que você perde o eros. Porque a gente não é casado com o nosso melhor amigo. É. Nossa mulher pode ser nossa melhor amiga, mas eu não casei com ela pela minha melhor amiga. Isso. Eu tenho amigos. É. Né? Então, não é... Minha carência maior não é essa. Então, às vezes, o filéu atrapalha o eros, às vezes, o pertencimento já era descanso, às vezes, o fato de ser cristão pensa que tudo está resolvido, né? É muito comum o homem cristão ter um discurso, né? Que eu geralmente desconstruo, que é um discurso de Bastô, mas eu não bebo, não fumo, nunca toquei a mão nela. Eu falei, então você não faz mais com obrigação, né? Até agora, você está no zero a zero. Você só não está no débito. Mas ela não casou para viver no débito, ela casou para crescer. É. Então, eu preciso ser mais do que isso. E, às vezes, a mulher também. Ah, meu marido é cristão, etc. E, geralmente, se fala muito sobre a questão sexual, a gente entende que para a mulher não é igual para o homem, né? A mulher, naturalmente falando, tem sete dias por mês, seis a sete dias por mês de libido, né? Constante. O homem tem 30, né? O homem numa condição saudável, né? Homem sem dinheiro não tem, não. Homem, quando está endividado, a libido vai embora. Homem, às vezes, enterra a mãe e quer sexo, às vezes, acontece tudo e quer sexo, mas sem dinheiro o homem não quer sexo. Porque, quando acaba a condição dele de provedor, ele fica abalado mesmo, que é da natureza dele prover, né? Mas, voltando a essa questão, dentro da igreja, tem alguns romantismos que atrapalham muito o casamento, né? Uma mulher que vive enfiada na igreja, que acha que tudo é na igreja, e isso, e não entende que, da questão sexual, eu tenho a parte do que eu quero e a parte do que eu sirvo, né? Eu costumo dizer, quem é mais carnal? Um homem que quer sexo 30 dias ou uma mulher que nega 23? Porque tem o... O sexo, ele pode servir também, né? Coríntios fala sobre o seu corpo não ser meu. Mas está pros dois lados, né? Porque se o meu corpo também pertence à minha mulher, eu também tenho que dormir o dia que ela não quer, né? Agora, se o corpo dela me pertence, ela também pode me ceder o sexo quando, talvez, num dia e ninguém vai falar deixar isso pra pensar em violência. Mas a gente está falando de um esforço pra que aquele desejo não espontâneo possa ser cultivado, porque a gente sabe que se ficar esfregando o pauzinho vem uma fasquinha, né? Então, nesse sentido, acho que às vezes a igreja romantiza e faz com que o casamento fique vulnerável. O homem muito bonzinho, né? O homem muito cooperador que esquece o papel de homem protetor. Ah, ele é tão bonzinho, ele é tão religioso, ele é tão espiritual, ele está sempre servindo na igreja, mas não faz o papel de homem de proteger. Perdeu a figura do homem. Perdeu a figura da proteção. Virou o amigo bonzinho. Também tem aquela história, pastor, de que as pessoas falam já que estamos casados até que a morte nos separe. Nós somos cristãos e não vamos nos separar mesmo. Vamos viver, deixa a vida, a vida leva a eu. Não acontece. Vamos viver qualquer casamento. Não, não, não acontece. Então, e aí, geralmente, quando vai chegar num ponto de vulnerabilidade que o diabo vai fazer a festa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar de todos os lados. Por isso, esses aspectos, eu falo muito sobre isso, foi até o que eu separei aqui, esses aspectos do que a gente precisa ter de expectativa, né? Conhecer a expectativa do outro. Deus fez o homem e a mulher diferentes, graças a Deus, né? Dentro dele, em espírito, ele criou o Adam, a humanidade, mas a Bíblia diz que macho e fêmea ele separou, ainda em espírito. Depois, no corpo, ele soprou a humanidade e uma parte ele separou a fêmea. Então, somos diferentes, corpo, espírito, alma, a gente tem o mesmo espírito da semelhança de Deus, mas dentro ainda do espírito já havia a alma diferente. O corpo seria feito diferente, então nós somos diferentes, com expectativa diferente, necessidade diferente. E quando nós pensamos que somos iguais, a gente atrapalha tudo. Um homem que não entende que a mulher precisa ser protegida, inclusive da família dele, que deixa a mulher resolver com a sogra, esse homem está vulnerável no casamento. Um homem que não provê, um homem que não sai para a caça, eu tenho muito cuidado, eu não estou falando de doutrina nem de regra aqui, uma percepção. O home office masculino, o home office masculino eu não vi dar certo até agora, porque mulher detesta homem dentro de casa. Homem tem que sair para a caça. Tem, tem que ir. E homem também detesta ficar em casa. Então, tem homens que têm disciplina, que conseguem acordar, trocar de roupa e entrar num cômodo de trabalho. Eu conheço pessoas disciplinadas, mas a grande maioria começa a engordar, ficar de bermuda dentro de casa, só bota a camisa social aqui, fica de... Aí, esse tipo de coisa vai perdendo a admiração do provedor. E aí, é uma bola de neve. Então, a gente tem muitos aspectos que a gente precisa considerar que são diferentes um do outro e que, às vezes, na igreja é camuflada. A igreja camufla muita coisa, né? A igreja camufla sexualidade, a igreja camufla muita coisa, porque todo mundo é bonzinho. Exatamente. Todo mundo veste uma capa de espiritualidade e fica todo mundo bonzinho, né? A igreja, às vezes, influencia no aspecto da omissão masculina, porque é muito mais fácil trabalhar com mulher do que com homem na igreja. Muito mais fácil. Os pastores. Então, você vai em muitas igrejas e tem muita mulher ativa e pouco homem. E os homens, às vezes, que são ativos são os muito bonzinhos, os que não confrontam o pastorzão, né? Porque é mais fácil. Mas, se eu não esticar essa almarada dentro da igreja para ela fazer o papel de cabeça, se eu não confrontar, eu fico uma igreja passiva, com mulheres fortes, muitas ministras, muitas mulheres fortes e homens bonzinhos. E aí, a gente entra no papel trocado, na inversão de outro... Eu, às vezes, percebo que os pastores, presidentes, eles não querem levantar outras cabeças, né? Aí, eles criam... Eles levantam homens vulneráveis. E isso é ruim para toda a igreja. Porque o seu filho vai ver o papel do homem vulnerável. Na igreja de criança, são professoras, não tem professores, não tem homens admiráveis para o seu filho querer ser como ele, porque todo mundo é muito bonzinho, né? E a gente não vê Jesus assim. Jesus era ativo. Jesus, quando tinha que confrontar, confrontava. Jesus, quando tinha que resolver, resolvia. Jesus era muito pacificador com o leigo, né? Com aquele coímpio. Ele era muito cuidadoso. Mas ele confrontava o tempo todo. Jesus era um homem de confronto. E esse medo de confronto dentro da igreja, às vezes, ele torna a gente vulnerável para camuflar o que está errado. Casais muito bonitinhos. Eu vejo muito casal bonitinho. Muito pastor fofinho. Mas qual mulher quer ser casada com um ursinho de pelúcia? Ela quer um urso para defender ela. Muito bom. E eu fico cuidadoso com isso. Então, eu tenho realmente, me perdoe, talvez, em algumas coisas seja incisivo, mas, por exemplo, lá na nossa igreja, tirando o berçário, que talvez por falta de habilidade a gente não tenha, de dois anos em diante, eu não tenho mulheres como liderança. Eu tenho casais na liderança de cada faixa etária. porque eu quero homens sendo influência desde cedo para os meninos. Eu quero que os meninos tenham o tio e não só a tia para que eles vejam, né? E eu tenho lá, e graças a isso eu tenho, por exemplo, vários jovens que são professores de educação física. Eles já gostam de criança e eles dão aula dentro do departamento infantil e, geralmente, eles são jovens, são atléticos, são musculosos, são bons de jogos e os meninos admiram aquilo. Não tem só a tia. Porque se a gente olhar bem, em casa, às vezes, é só a mãe, a babá ou a sogra ou a avó. Vai para a escola e a tia que dá a aula no início, né? Aí, depois, é muito acesso feminino para esses homens. Só que uma mulher nunca vai ensinar a um homem como ele ser homem. Vou dar um exemplo. Se o menino chegar em casa com o olho roxo e contar para a mãe, a mãe vai falar assim, você tem que falar com a sua diretora. Você tem que falar com a sua professora. Ele vai voltar com o segundo olho roxo no dia seguinte. O pai, não. O pai vai virar e falar assim, filho, deixa eu te explicar. Fecha a mão, bota para trás. E quando ele vier, você dá um antes. Cristão ou não, você defenda. Isso. Então, quanto mais criação feminina a gente está vendo e é muita, né? A gente veio de uma geração da década de 80 que foi criada pelas apresentadoras infantis de televisão. Isso. As mães saíram para trabalhar e deixaram os filhos sendo criados pelas apresentadoras infantis em roupas sedutoras, porque não eram roupas para criança, né? Shortinho e bota é feitício de qualquer homem. Não é para criança, né? E a gente foi criado, uma geração inteira criado com isso. Então, a gente tem muita criação feminina, né? E eu, talvez eu bata tanto sobre isso porque eu tive uma infância de muita criação feminina que eu tive que depois aprender na pancada, na rua, eu brigava muito na rua, eu tive que aprender na rua as expectativas que tinham de mim porque eu era homem porque eu fui criado por mulher que dizia não faz isso, não se mistura, não baixe no nível dele. Que menino quer saber que não baixe no nível? Então, essa criação feminina que de gerações e gerações a gente vem tendo tem criado homens omissos, homens frágeis e a igreja, às vezes, tem permitido mascarar isso. Eu visito algumas igrejas que, com exceção do pastor presidente, o restante são mulheres muito preeminentes e homens servidos, homens que servem o pastor presidente, mas são bonzinhos. eles não são de atitude. Então, eu não estou dizendo isso, óbvio, que não é todo lugar, mas eu estou dizendo o quanto a igreja é capaz de camuflar esse papel invertido da falta de confronto masculina, da falta de decisão que vai levar na omissão. A gente recebeu uma convidada aqui, foi muito interessante, ela se chama Mãe de Sete, ela é bem famosa na rede aí. É o maior artístico dela, não? É. E ela falou uma coisa interessante, ela falou que nós, como mães, muitas vezes, nós somos muito duras com as mulheres. As mães são muito duras com as mulheres. É, então a gente... Tem que clavar louça, tem que ajudar. Exatamente, mas com os filhos, a gente é muito gentil e a gente é muito tolerante. Eles que tinham que ensinar o pai, né? Eu ia perguntar exatamente isso, em que medida a culpa é realmente da mulher, em que medida a culpa é do homem omisso de novo. Na casa, na casa, a mulher tem um certo governo, né? A gente costuma dizer, o homem traz pra casa comida, as compras, quem faz a refeição, quem torna isso uma refeição é uma mulher. O homem compra tijolo, cimento, ladrilho, mas quem faz um lar é a mulher. Então a mulher tem essa habilidade de fazer o ambiente se transformar. Então é bem comum que se ela é uma mulher que admira o homem, ela vai transferir isso pro filho também. Principalmente se o pai for omisso. Se o pai não tem essa posição de relevância, de admiração, essa mãe pode transferir isso pro filho. E aí ele vira o reizinho que depois... vai ser um marido que não vai estar fazendo o que deveria fazer. Eu não tenho toda a ciência pra falar sobre isso, mas hoje tem algumas pesquisas que apontam a vulnerabilidade do homem fazendo serviço doméstico, porque um homem que é muito ativo no serviço doméstico, segundo algumas pesquisas ainda não comprovadas, uma tendência a baixar a testosterona. então o serviço doméstico ele deve ser bem avaliado dentro de casa, porque existem serviços domésticos masculinos e femininos. Não que um não possa fazer o outro vez por outra, mas eu creio, por exemplo, é da natureza feminina ela não gostar de animais que vivem em lugares sujos. Então a mulher não tem medo da barata, ela tem medo que a barata representa, que a barata representa sujeira. A mulher não tem necessariamente medo do rato, ela tem medo da doença que o rato traz. Então é um senso de proteção do ninho que faz com que a mulher abomine aquilo que possa ferir o seu ninho. Cobra, barata, rato significa doença, sujeira, veneno. Então é isso que ela abomina. mas o homem tem que saber matar esses animais. Então eu tenho que ensinar o menino a matar. Ah, mas a menina também não pode matar? Pode, mas ela vai ser mais contrária porque o ímpeto dela é proteger o filhote. É mais justo que ela saia correndo com o seu filho no colo do que que ela vai lá matar. Então, quem lida com o lixo da casa, o lixo pior, o homem. O homem não tem que ter nojo. Quem quer casar com o homem que tem nojinho? Ninguém. O homem não pode ter nojo de sujeira porque a sujeira para a mulher significa uma coisa ruim entrando dentro de casa. A mulher tem esse ímpeto de manter a limpeza, manter, por quê? Para a saúde da família. E ao mesmo tempo um olhar para dentro, Um olhar de proteção, de cuidado. Então, a limpeza para ela significa a saúde dos filhos. Então, quem lida com o lixo, quem limpa a caixa de gordura? Homem. Homem não pode ter nojo. E a gente parou de criar isso, né? Hoje eu vejo crianças com meninos com... Não, na infância a brincadeira ele é porca. O homem tem umas brincadeirinhas, né? Concurso de pum. Quem gosta mais alto. Quem faz a bolinha de meleca maior. Porque o homem ele precisa lidar com essa coisa da sujeira porque ele vai... Ele é o cuidado da sujeira para fora. Ele volta sujo normalmente, né? Ele não tem que ter esse problema. Eu não estou dizendo que ninguém tem que ser porco, não tem gente. Claro, claro. A gente não pode ter esse aspecto nojinho, né? A mulher não. Esse nojinho é uma defesa da sua casa. Então, dentro da casa a gente precisa conservar. Quem troca o pneu? A mulher sabe trocar o pneu. Mas a mulher tem unha pintada. É. Não deveria trocar. É. Melhor ensinar o menino a trocar. Quem limpa a caixa de gordura? Quem resolve o esgoto? Quem resolve a sujeira? O homem. Quem bota o lixo para fora? Se tiver que capinar, cortar grama. Por quê? A mulher não pode fazer? Pode, mas não precisa. Então, essa criação tem que ser paralela. O menino pode lavar a louça? Pode. Como ajuda mesmo. Por quê? Porque se ele lavar a louça todo dia, ele vai criar o serviço da limpeza. doméstica. Isso pode afetar um pouco. Ainda não é comprovado. Existem algumas pesquisas. Mas eu tenho uma experiência dos homens que assumiram tarefas domésticas. E eu estou falando aqui de experimentos particulares. Não é uma ciência. Eu não tenho autoridade para dizer olha, é isso. Não é. Mas a minha experiência particular com os homens que assumiram a condição doméstica para a mulher sair para trabalhar e trazer a provisão, esses homens foram trocados pelo homem lá de fora que está sendo trazendo a provisão. Porque a mulher precisa admirar o provedor. E esse cara que fica em casa o dia inteiro, ele inverte um pouco isso. Então, não é uma lei, uma doutrina, uma ciência, uma percepção do tempo de pastoreio. Eu não gostaria de sair daqui dizendo assim, olha, é isso. Não estou dizendo. não tem autoridade para isso. Mas a minha experiência tem mostrado que esse homem que assume o papel da condição doméstica diária, do serviço leve, fino, limpeza, providencial alimento, isso são características de cuidado feminino que ninguém vai deixar de ser homem porque faz ou vice-versa. Mas, e também, quando a mulher invade o outro setor de carregar o peso, de tirar as compras do carro, de trocar o bujão de gás, ela também vai perdendo um pouco daquela... É como se o homem tivesse uma necessidade de ser a proteção dela. Então, deixa ele pegar o bujão, ensina o filho a pegar o bujão, ensina o filho a limpar, botar o lixo grosso para fora, ensina que se tiver um bicho quem mata é ele, deixa a menina matar, tudo bem, mas quando tiver um homem em casa quem mata é ele, porque essa diferenciação do homem que protege e ele não tem nojo, mas ele bota o lixo para fora e da mulher que conserva a limpeza e conserva o cuidado e que transforma a refeição, embora o homem cozinhe, ela transforma aquilo numa refeição, são valores que eu creio que a gente possa considerar em retornar. São detalhes que não pode deixar passar batido, não é, pastor? Porque se deixar, quando vê a situação já fica maior do que... Eu tenho muita tendência a ser radical, então eu fico me controlando com isso. Então eu fico me controlando, eu não quero sair daqui dizendo assim, tem que ser assim, não gostaria, cada um tem uma realidade, cada um tem uma cultura, cada um tem um ambiente, porém, o que eu gostaria de deixar aqui diante da pergunta que você fez, é responsabilidade feminina que o homem seja criado como homem, é numa sociedade do homem omisso. Se o homem está lá, deixa ele fazer, deixa ele ensinar o filho, vai com seu pai, vai com seu pai, deixa aí, deixa eu voltar sujo, deixa jogar bola, vai ter tanto controle, que aí ela acaba transformando um pouco isso. É necessário que o homem não seja tão vulnerável, o homem precisa ter experiências com a dor, ele precisa para formar caráter, ele precisa, tem que ralar o joelho, tem que, a dor, ela amadurece, a dor forma caráter, a dor faz com que a gente crie força, né, e às vezes eu vejo uma proteção excessiva dessas últimas gerações sobre a dor que faz com que todo mundo se torne muito vulnerável, mas realmente com as meninas a mãe não costuma ser tão complacente, né, porque ela tem que fazer, ela precisa fazer, porque já que você faz, ela tem que fazer igual. Interessante o que você está falando, porque o homem, ele sempre prepara o filho mais rápido para ele alçar o primeiro voo, né, e se depender da mãe, você, não, ainda está cedo, né, então fica aqui, fica aqui. É o papel do macho expulsar do ninho, é o papel da mãe que o ninho seja conchegante. Todos os dois estão certos. É preciso fazer isso, esse empurrão, né, para que você saia do ninho e a mulher tem que fazer com que esse ninho seja conchegante, para que ele, em qualquer situação, com que ele volte de vez em quando, né? É, precisa, né, a importância do ninho, a gente tem falado muito sobre a mesa, lá na nossa igreja, eu e minha mulher, particularmente, temos ministrado para casais sobre a importância da mesa, ela também tem feito um trabalho sobre a experiência do lar, né, não sei se você conhece, conheço, 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 ela tem feito, a gente tem buscado resgatar e eu costumo dizer uma coisa muito curiosa, porque o filho pródigo, ele não sentiu falta de casa quando acabou o dinheiro, nem quando ele estava dormindo na rua, nem quando a roupa dele estava ruim, ele sentiu, lembrou que ele tinha uma casa, quando ele não tinha uma mesa digna, então, é papel da mulher fazer, óbvio que com a ajuda do homem, o homem pode fazer isso também, gente, nada é ferro e fogo aqui, mas a mulher tem essa habilidade, né, de fazer a comida virar uma refeição, virar um ambiente, e a gente percebe que esse filho pródigo, ele passa por muita coisa, ele tinha perdido dinheiro, ele estava dormindo na rua, ele tinha perdido tudo, mas quando ele lembrou da casa dele, ele falou, na minha casa, os servos do meu pai comem com dignidade, eu não preciso nem voltar como filho, eu posso voltar como servo, foi da mesa que ele lembrou, é a mesa que trouxe ele para casa, ele só voltou para casa para ter direito de sentar numa mesa, de servo, e quando o pai recebe ele, o que o pai providencia? Uma mesa, mato cordeiro, mesa de celebração, esse ambiente que a mulher consegue promover, o ninho gostoso, é da mulher fazer, ela tem essa capacidade, essa habilidade, de na mesa, o pai está falando uma coisa, ela dá um cutucão, não fala assim, que hoje não foi bem na prova, a mulher tem essa orquestra, isso, e o papel do pai é esse mesmo, é criar para o mundo, criar para fora, criar para ser forte, ser rígido, então quando esse papel é omitido, e hoje é o que mais a gente vive, a omissão, ou porque não está ali, ou porque separou, porque o homem infelizmente consegue deixar ser ex-pai, porque ex-marido é uma coisa, ex-pai é outra, e isso é um fenômeno, porque você não vê uma ex-mãe, mas é muito raro, mas muitos ex-pais, porque casa de novo tem outro filho esquece do primeiro, é uma ligação menos forte do que a da mãe realmente, que saiu do corpo, mas essa omissão sendo causada por qualquer um desses aspectos, mesmo o pai que está lá presente fisicamente, mas não se impõe, não dá direção, não coloca, vai gerar esse filho frágil, esse menino frágil, muitas vezes esse menino vai querer imitar a mãe, não vai querer ser igual ao pai, então tudo é uma balança dos dois lados, uma mulher que não honra seu marido, ela está ensinando o seu filho a não querer ser homem, porque se o homem não é honrado na sua casa, por que quando eu crescer eu vou ser homem? Aí o mundo faz o que quiser com a cabeça dele, agora se uma mulher sábia cristã, honra o seu marido independente dele merecer, porque a gente honra como se honrasse a Cristo, e dá a cabeceira da casa para ele, e dá a honra do homem, o meu filho quando crescer vai querer ter esse papel, agora se eu tenho uma mulher que é destacada e o marido é inferiorizado na casa, esse menino vai querer ser como a mãe. O senhor falou aí que está falando sobre mesa com os casais, e uma coisa muito interessante que a gente tem visto é primeiro, mesas que não existem nas casas, Famílias muito ocupadas para fazerem refeições juntas, ou famílias alheias àquele momento, elas se assentam juntas, mas o celular ocupa o lugar de destaque. O celular é uma tentação, eu luto com ele. O que o senhor tem dito para os casais que o senhor tem cuidado a esse respeito sobre essa importância do momento, porque muitas vezes as pessoas pensam que mesa é o lugar onde eu coloco um monte de prato, e a gente já viu até alguns movimentos assim de, aqui em Brasília tem muito, meseiras e elas compram, é, e parece que aquilo é o principal quando aquilo é só um detalhe. É um conjunto, não é assim, é, não é um detalhe inferiorizado, porque a primeira mesa que a gente vai ver na Bíblia, ela é muito bem posta, porque a primeira vez que a gente vai falar de mesa na Bíblia vai ser no tabernáculo, né, e tem muitas instruções, talheres, louça, o lugar do pão, tudo, é muito, Deus é muito detalhista, né, Deus dá um show de mesa posta, então, essa harmonia, essa beleza da mesa, ela é relevante, sim, é, a mesa, a mesa são, a mesa sou apaixonada por mesa, aí tem que ter um podcast só para a mesa, porque a mesa é o lugar que a gente olha na mesma direção, exatamente, a gente fica um de frente para o outro, a gente se confronta, a gente não fala de lado, nem fala andando, né, porque no dia a dia a gente fala e sai andando, a gente não está, a gente está no mesmo nível na mesa, né, a mesa é um culto doméstico, porque quando eu tenho uma mesa de verdade, né, porque o que eu chamo de uma mesa de verdade? É uma mesa que tem uma cabeceira, né, para uma família completa, tradicional, óbvio que isso vai mudar de acordo com cada realidade, mas uma mesa completa, ela tem uma cabeceira, ah, mas a minha mesa é redonda, mas tem uma cabeceira, tem um lugar de comando, toda mesa tem um lugar de comando, geralmente é aquele lugar que fica de frente para tudo, né, que tem controle de tudo, geralmente a auxiliadora, ela não senta num lugar onde ela fique presa, ela senta num lugar onde ela possa levantar para servir, né, geralmente é no lado da porta que vai para a cozinha, então essa orquestra da mesa, o lugar dos filhos, isso tudo é um culto, pensa só, a gente está aqui nessa mesa, aqui está o pai na cabeceira, porque a cabeceira é o lugar da cabeça, né, eu durmo com a minha cabeça na cabeceira da cama, então na mesa, quem senta na cabeceira é a cabeça, então o pai senta na cabeceira, se for uma mesa retangular então melhor ainda, aquele que senta na cabeceira não tem acesso às coisas, ele pede, né, passa o saleiro, por favor, você pode me dar o suco, ele pede tudo, o da cabeceira pede tudo, ele dá trabalho para todo mundo, isso é honra, sendo promovido, seu filho está vendo, geralmente do lado da cabeceira está a auxiliadora, que é quem faz essa orquestra, né, passa o sal, passa para cá, serve e promove o lugar de honra, ela vai promovendo o lugar de honra e orquestra isso, seus filhos estão vendo, todo dia esse movimento acontecendo, então seu filho homem está falando, não, quando eu crescer eu quero sentar numa cabeceira, e sua filha mulher está falando, olha como minha mãe faz, ela orquestra tudo isso, mas ela promove a honra da cabeça, isso é um culto, isso é um culto, a gente está vendo um culto, antigamente, né, quando a gente não comprava o frango em pedaços, a coxa era do marido, aí a outra coxa se dividia, é, a gente briga por ela, hoje tem muito lugar onde crianças estão sentando na cabeceira, crianças estão decidindo o cardápio, crianças estão comendo a coxa, o pai está cedendo, achando que está fazendo bem, mas tirando esse lugar de honra, então esse lugar de honra é bom para o cabeça, é que o homem tem necessidade de ser honrado, é uma necessidade, né, minha filha brinca assim, ah, vocês são muito frágeis, tem necessidade de ser admirado, de ser honrado, é, o homem tem necessidade, o homem por natureza caída, ele não seria monocânico, o homem produz sêmen todo dia, por que ele vai casar com uma mulher só? A natureza caída não casaria com uma mulher só, mas ele, por conta do espírito, de uma aliança moral com Deus, ele casa com uma só, agora naquela casa que ele está abrindo mão dos outros dias todos que ele produz, ele precisa ser honrado, ele precisa saber que assim, cara, vale a pena, eu podia ter dez mulheres, eu podia distribuir meu sêmen todo dia, mas eu tenho uma casa onde eu faço esse sacrifício e vale a pena, porque nesse lugar eu sou honrado, um homem tem essa necessidade. Deixa eu falar sobre essa honra, pastor, porque numa sociedade entre que homens e mulheres trabalham e sobretudo atualmente a gente vê muitas mulheres às vezes ganhando mais que os homens, no mundo a honra ela é proporcional ao dinheiro, muitas vezes as pessoas... quem tem dinheiro manda em todo lugar. É, mas na família quando as mulheres ganham mais que os homens existem casas em que os homens se sentem inferiores ou que são inferiorizados pelas mulheres por causa do quanto ele traz para casa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e falasse um pouquinho também sobre o desemprego. A gente tem muitas mulheres bem sucedidas no mercado de trabalho e muitos homens hoje em dia que às vezes se acomodam nesse lugar do desemprego e não saem mais. Volta para aquela história da omissão masculina sempre. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A gente está falando de dois seres diferentes. A gente está falando de um homem que ele foi criado para dar a direção e ter lugar de cabeça. E como eu falei é como uma cobra ele só faz uma coisa cada vez. Então um homem por exemplo que trabalhou 10 quilômetros 15 anos num banco quando ele é demitido ele não sabe o que fazer. Ele não tem a habilidade da auxiliadora idônea que joga nas 11. Uma mulher quando é demitida ela vai fazer sobrancelha, unha, vai fazer design ela vai fazer vai vender avon vai fazer bolo ela vai dar um espulho dela porque ela é uma auxiliadora idônea ela é capacitada ela tem tentáculos ela faz mil coisas ao mesmo tempo. O homem não. O homem ele é ele basicamente ele tem uma direção em foco. Dependendo do comportamento como ele foi criado etc. Ele vai ter um pouco mais dificuldade de se reabilitar. É muito comum a depressão por demissão para o homem mais do que para a mulher. Por quê? Porque ele é o provedor. Ele tem uma natureza provedora e se ele não consegue fazer isso ele está frustrado com ele mesmo. E ele não tem essa habilidade multifacetada que a mulher tem. Então nessa hora de uma demissão para o homem é mais doloroso que para a mulher porque ele é como se ele deixasse ser homem porque ele não pode prover. Meu conselho faça bico faça qualquer coisa mas saia de casa. Baixe o padrão ah mas eu tenho informação para isso vai trabalhar em qualquer coisa faça Uber faça qualquer coisa saia de casa e vai prover. Mas eu ela vai ganhar mais do que eu tudo bem mas o dinheiro dela não pode ser responsável por toda a provisão. Às vezes a gente tem que negociar a mulher ganha para viver num condomínio de luxo e o homem não ganha para viver naquele condomínio. Talvez a gente tenha que viver no meio termo naquilo que ele possa arcar com pelo menos uma grande parte. E o que sobrar da mulher não sobra como que dinheiro sobra para a mulher? Não sobra a mulher tem 380 pés 490 alças de bolsa tudo que comprou ano passado já saiu de moda. Não repete um vestido. Não, nem digo isso eu nem posso dizer isso minha mulher não é assim minha mulher é muito objetivo e prática mas assim as necessidades femininas são muito maiores que a masculina. Um homem para estar bem vamos a um encontro para eu estar bem eu preciso ou de uma calça preta azul marinho ou uma jeans eu preciso de um cinto que pode ser dupla face preto e marrom do lado preto de um lado marrom do outro eu preciso se for social algum sapato preto e marrom ou um tênis de couro se der estou falando de alguém da minha idade óbvio que vai variar de idade eu preciso de uma camisa cinza ou branca ou preta ou azul marinho tá bom e está com o cabelo cortado é barba feita uma mulher para encontrar ela vai ter que ter um vestido da moda que ano passado era embaixo era na coxa esse ano era no joelho ano retrasado era na canela para cada uma para esse vestido ela precisa de um calçado que vai depender do clima pode ser bota pode ser sandália vai depender do período do mês que ela está porque se ela está inchada não pode ser uma sandália que aperte vai depender do que está usando daquele período depois ela vai ter que ter uma bolsa que combine com esse sapato mesmo que não seja da mesma cor ela vai ter que casar depois ela vai ter que estar com o cabelo muito bem preparado que é muito caro se for um do lado mais caro do que loura né depois ela vai ter que estar maquiada com a unha cuidada né e ela vai ter que fazer isso de acordo com o período do sazonal porque a moda passa é né a moda do homem é muito mais só um homem que é muito ligado a isso que não é o comum eu tô falando de alguém da minha geração então eu gastei muito pouco pra estar com essa mulher e ela investiu muito pra estar comigo por isso que eu penso que uma mulher que racha a conta no primeiro encontro ela não sabe quanto ela custa né eu trabalhei com moda 30 anos eu sei quanto custa uma mulher eu sei quanto custa uma mulher estar apresentável ao lado de um homem então eu não entendo um rachar a conta no primeiro encontro de hipótese nenhuma né então esse equilíbrio do quanto custa uma mulher quanto custa o homem etc homem cicatriz é charme ruga às vezes passa cabelo branco é charmoso minha mulher adora meu cabelo branco minha barra branca fiquei barrigudo não é o ideal mas ninguém vai me jogar pedra uma mulher barriguda coitada né então assim o preço da mulher é muito alto assim a gente pode chegar em um acordo entre o que é provisão da casa e entre o gasto de cada um etc não é simples porque não está na bíblia é muito novo mas eu entendo o seguinte a provisão principal tem que ser do homem faça bico vá capinar vá lavar a caixa d'água do vizinho mas não fique em casa em hipótese nenhuma e aí vai ter que ter o equilíbrio também às vezes em alguns momentos da vida para salvar a nossa família a gente dá um passo à frente mas às vezes a gente dá um passo atrás também a minha mulher estava bem sucedida ministerialmente a gente não vivia do ministério mas ela deu um passo atrás para me esperar porque ela entendeu que se ela continuasse andando sozinha poderia ter uma distância que iria nos separar também não estou dizendo que todo mundo tem que ter vida ministerial casada mas existe um cuidado de entender que quando nós somos um porque a gente fala com muito orgulho sobre isso tornar-se os dois uma só carne uma só carne é um só corpo e eu não posso ter um corpo com uma cabeça grande e um corpo defiado nem um corpo muito forte com a cabeça pequena então a gente tem que crescer junto então em alguns momentos da vida a gente vai ou volta agora a mulher ela tem a habilidade de empurrar o homem para baixo ou para cima ela tem essa habilidade ela consegue fazer com admiração ela empurra o homem com estímulo ela empurra o homem e aí alguém pode dizer ah meu Deus mas esse homem é tão vulnerável que tem que ser empurrado não mas ele precisa desse estímulo ele precisa para o homem é muito importante que ele esteja cumprindo o papel dele de cabeça que não é um papel fácil o papel dele é comparado ao de Cristo então não é um papel fácil mas pode ser que uma mulher sábia ela edifica a casa não tem nenhum texto da bíblia dizendo que o homem sábia edifica é a mulher sábia que edifica então a mulher sábia ela consegue fazer isso mesmo ganhando mais ela contornar ela lidar agora a questão é quando a mulher começa a ganhar mais e o marido ganha menos e ele vira o empregado da casa e ela vai crescer aí eu acho perigoso não dá para ter uma regra geral mas a palavra é equilíbrio do corpo a gente precisa crescer junto precisa tanto o homem com a mulher quanto a mulher com o homem se um ficar para trás a gente começa a ter problemas às vezes tem homens que prosperam muito e as mulheres querem continuar no mesmo padrão que era não casou com o executivo tem que comer com todos os talheres todas as louças tem que saber fazer tem que ser tem que crescer junto com ele o homem também a mesma coisa ele precisa se a mulher cresceu ele precisa e às vezes vai ter que parar fazer um concurso não está competindo mas precisa crescer junto então assim é um é um assunto bem amplo mas o que eu posso dizer para você é importante o homem nunca deixar de lembrar que ele é o provedor então o básico é ele o básico ele tem que botar em casa a comida ele tem que botar em casa ele tem que pagar a luz a água ele tem que fazer o básico mas ela ganha mais então o a mais dela deixa para viajar deixa para trocar de carro mas o básico ele tem que bater no peito e dizer não eu sou o macho dessa casa quem vai trazer a caça na boca sou eu tem que sair para caçar todo dia tem que voltar suado precisa a mulher precisa saber que o provedor está lá né nossa esse papo hoje foi chocante quanto esclarecimento quanto ensinamento se tiver algum radicalismo a gente consegue mas eu não vi eu sei que está me assistindo se tiver alguma coisa muito radical se você entendeu eu tenho lá está lá arroba cauchand você entra lá no meu instagram e eu explico um pouco melhor realmente assim eu tenho essa questão da omissão e ela já começou na primeira pergunta essa questão da omissão do não confrontar do que tem acontecido com os homens isso gera muita coisa então essa omissão masculina ela não é a única causa mas como o homem é o cabeça eu digo que ela é a primeira causa e aí é um material de estudo meu mesmo assim de vamos lá tem que fazer dá teus pulos camarada resolve a gente está falando pouco essas frases entendeu e as mulheres estão falando muita frase de Isabel deixa que eu resolvo deixa que eu resolvo você mulher que está em casa me ouvindo esta frase não combina com você deixa que eu resolvo é um caminho é um caminho de vulnerabilizar o homem e trazer um cansaço para você um cansaço para a mulher precisa a gente precisa voltar ao tempo de eu vou ver com meu marido eu vou confirmar com ele receber um convite os homens também né eu vou confirmar com minha mulher deu essa essa combinação de cada um fazer o seu papel 1 Pedro 3 é maravilhoso eu quero posso ler rápido claro eu chamo de carta do sogrão 1 Pedro 3 mulheres sede vós igualmente submissas ao próprio marido Deus está falando com a mulher sobre está falando com a nora né ó com meu filho você vai ser submissa a ele para que ele se ainda não obedece a palavra olha o poder que a mulher tem de mudar o ambiente ela tem o poder de que se o homem não obedece a palavra ela faz ganhar ele seja ganho sem palavra alguma que é a dificuldade das mulheres entender que é sem palavra por meio do procedimento do seu procedimento Deus falando com a sua nora olha o meu filho é meu filho eu amo ele mas se você agir da forma certa você vai ganhar ele para mim então ele está explicando ali aí ele fala sobre não ser o adorno da esposa né a observação do comportamento e eu gosto de lembrar que o adorno é da esposa porque para mulher solteira isso não vale mulher solteira tem que andar enfeitada na igreja em todo lugar porque o homem é visual então vai na padaria fica linda depois casou fica linda só para o marido né mas enquanto é solteira não porque às vezes tem mulher que fala ah não é só beleza exterior né quem gosta de beleza é interior arquiteto decorador homem gosta óbvio que beleza cada um tem a sua e tem muitos amplos mas o cuidado né o homem gosta da mulher cuidar e ele fala sobre isso e ele fala para que esse homem seja ganho então a mulher tem essa habilidade de sem falar ganhar no comportamento depois ele vira para o gerro agora ele vai falar da filhinha dele aí ele fala marido vós igualmente viver a vida comum do lar então ele está explicando essa história de vida de tarefa em casa é para viver a vida comum do lar só toma cuidado faz aquilo que é de homem deixa a mulher fazer aquilo que é de mulher né aquilo que é pesado é do homem aquilo que é sujo é do homem divide dessa maneira mas tem que viver junto não deixa para ela não sobrecarrega ela né e aí porque Deus está falando da filha dele falando com o gerro ó ela não pode ficar sozinha você tem que ajudar ela em casa você tem que saber o que está acontecendo na sua casa tem que ter discernimento disso e vai ter consideração com ela como parte mais frágil ela não é mais fraca que você mas ela é mais frágil o que é fragilidade fragilidade é algo mais delicado o diamante é forte vai quebrar um diamante é forte mas ao mesmo tempo ele é frágil ele tem que ser tratado de forma especial então ela está falando a minha filha é frágil cuida dela agora eu gosto muito aí ele fala tratar com dignidade é a filha dele tratar com dignidade quando está com a sua mulher em algum ambiente tratando ela seja na cama seja numa discussão lembra de quem ela é filha porque o pai dela falou trata com dignidade porque os dois são herdeiros da mesma graça de vida para que não se interrompa as vossas orações eu amo isso porque Deus quando fala com o homem não alivia não ele fala ó queridão de Jesus deixa eu te falar uma coisa trata minha filha direito ajuda ela em casa porque se não não tem papo não eu corto minha relação contigo eu não vou responder a tua oração ele não falou assim com a mulher não com a mulher ele falou diferente é mais manso mas com o homem olha o final é uma ameaça para que não se interrompa as vossas orações porque se você não trata bem da minha filha eu não vou te ouvir não cara então quando a gente lê isso aqui como nosso sogro falando muda muita coisa entendeu então a mulher submissa não é para agradar o marido é para agradar a Deus a mulher que que tem temor que fala pouco que tem procedimento ela faz para agradar a Deus interessa se o marido merece porque o grande escape é esse ele não merece mas é para agradar a Deus e aí ele dá essa esse cuidado todo então quando a gente vê essa relação que Deus tem com a mulher e com o homem com a filha e com o filho com o Gerro e com a Nora a gente esquece esse negócio que todo mundo é igual não é nada olha como Deus é incisivo aqui com o homem se você não tratar minha filha bem eu corto relação contigo eu não ouço tua oração porque qual pai que quer ver uma filha eu tenho dois filhos tenho dois filhos eu oro pela minha Nora e pelo meu Gerro mas eu tenho uma atenção especial com o meu Gerro por quê? porque a minha filha é mais frágil ela é fraca não minha filha é forte minha filha é até mais de confronto do que o meu filho mas ela é frágil qual pai se preocupa qual o casamento que o pai sofre mais? com a filha mais frágil né então meu cuidado então a gente tem que parar de se enganar com esse negócio que é igual que não é igual não a gente é diferente Deus criou diferentes com tratativos diferentes agora eu não lembro mais qual foi a pergunta me empolguei mas respondeu com a filha tá bom respondeu todos com a filha isso arde no meu coração eu não lembro mais a pergunta mas a minha resposta eu amo o assunto eu amo família eu amo e creio que não existe igreja forte sem famílias fortes isso eu creio que não igreja não exista igreja forte sem homens fortes igreja que é muita mulher à frente isso não é porque eu tenho uma experiência maravilhosa na minha vida maravilhosa que graças a Deus se confirmou eu tenho uma igreja hoje que eu levanto muitos homens e que as mulheres todas sem exceção só me agradecem elas não estão preocupadas de ser levantadas à frente porque elas estão confortáveis vendo os homens serem levantados e naturalmente cada uma vai se levantar no seu chamado eu nunca vou atrasar o chamado de uma mulher porque o marido não foi mas eu vou investir para que ele vá porque se ele estiver bem ela está bem se a igreja tiver homens fortes a gente tem uma igreja forte então eu tenho bastante atenção com isso bastante atenção mesmo então fechando todo o assunto que a gente fez aqui eu acho que a grande o grande desafio de 2024 é o mesmo da criação que é a omissão masculina e a solução para isso é a gente devolver os lugares bíblicos que Deus deu para o homem e para a mulher entender que são expectativas diferentes necessidades diferentes quanto mais a gente estudar sobre isso a gente vai ter famílias melhores mais felizes e igrejas poderosas porque as igrejas infelizmente elas não acabam por administração elas não acabam por falta de palavras elas acabam porque as famílias são destruídas muitas vezes a do próprio pastor que é extremamente atacada então homens fortes homens ocupando seus lugares fazem famílias fortes a gente quer te agradecer por isso foi fantástico fantástico corta aqui já está cortado esse podcast aqui é para você assistir você homem assista 10 vezes isso é uma injeção de masculinidade na veia as mulheres também deixa os homens serem homens é está bem situado está bem separado aqui o papel de cada um deixa os homens serem homens deixa eles carregarem o peso deixa eles botarem o lixo para fora nossa muito bom eu fui muito edificado aprendi muito e que bênção né Gata muita gratidão muito obrigado por ter aceitado nosso convite eu sei que Deus falou coisas poderosas aqui a gente às vezes não tem noção de onde Deus vai levar essas coisas mas eu sei que muitas pessoas serão abençoadas muitas famílias serão ajustadas com base no que ouviram aqui amém quero convidar você aí a enviar ouça de novo você homem você mulher você filho anotando é ouça de novo envia para outras pessoas e eu preciso fazer isso começa a seguir começa a seguir o pastor Marcelo o pastor Alexandre dá o seu arroba o meu é arroba arroba cauchang chianca cauchang só tem eu então não tem perigo de errar arroba cauchang chianca eu estou no instagram no youtube também quando tem ministração minha normalmente é cauchang quando eu ministro fora alguém escreve cláudio mas a maioria escreve cauchang se botar lá família cauchang vai aparecer um monte de coisa inclusive essa ministração sobre as necessidades do homem e da mulher eu tenho lá essa ministração sobre a mesa a gente tem lá no youtube também não está organizado não mas família cauchang vai aparecer um monte de coisa eu já tinha assistido algumas coisas do senhor no youtube e é muito bom pode procurar lá que tem muita coisa bacana muita coisa da igreja verbo de campo grande tem verbo de campo grande eu dou aula no rema sobre família cristã dou aula na escola bíblica verbo da vida vou agora para Angola da matéria lá de família quem é aluminar tem acesso aí pode ouvir todas as aulas então a gente se despede por aqui muito obrigada a você que ficou com a gente até agora se inscreva no nosso canal curta compartilhe comente aquilo que você não entendeu pergunta para ele na rede agora você deve estar assistindo a gente no youtube mas nem o nosso instagram também que é lumem.podcast a minha rede social é arroba rickvillas e da Keila keila.villasboas e é isso aí e é isso aí e nessa câmera aqui central a gente se despede pegue esse podcast assista várias vezes e viva na prática da palavra Deus abençoe vocês e até a próxima até a próxima e aí e aí e aí E aí